Boa tarde meus filhos, hoje quarta-feira, dia desbordo, boa tarde, 18 de novembro de 2020. Essa tarde foi escalsa, fresquinha. Oi, Moniquinha, essa Marilene Fernandes é você, não é, Moniquinha? Sim, sou eu, Tia Mila. Sim, sou eu, Tia Mila. Tia Mila, posso ler a página 270? Com certeza, Moniquinha. Tia, quando chegar a hora, eu sei que ainda não... Tia, quando a gente chegar, eu posso falar, aluno 3, 269? Eu posso fazer a letra C da página 269? Filhos, conforme a Tia Mila for pedindo, vocês vão fazer... Deixa eu, eu, senão eu não vou gravar. Luzia 68, o que é que é fazer o número 1? É, eu quero fazer a letra A. Ana. Então tá. Vamos esperar uns minutinhos. É só a letra A que eu quero fazer, tá? Boa tarde, alunos... Ah, não, conta assim. Vou mudar. Boa tarde, filhos. Boa tarde, irmão. Abra um sorriso. Boa tarde, irmão. 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 barambam em barco de papel barambarambam boa tarde ô tia boa tarde eu, rapidinho, posso falar uma ideia que eu acabei de ter aqui boa tarde boa tarde boa tarde ô tia eu tive uma ideia aqui mas só se você lembrar eu estava cansando você me interromper agora você pode falar primeiro, me desculpe a interrupção segundo eu estava aqui pensando você podia pegar o seu celular mesmo se você lembrar o nome dessa música você bota e quando você fala tipo, boa tarde você para a música e quando, tipo, você você quiser botar de volta você bota de volta ah, entendi mas isso é muito para a cabeça da tia Mila no momento tia, se você fosse uma comediante você teria 40 Oscar boa tarde boa tarde tia Mila boa tarde tia Bete boa tarde tia Bete boa tarde tudo bem? tudo ok tudo ok tudo ok falou com eles hoje da aula de inglês falei tia desde ontem mas falei hoje também então o que eu quero falar é que a aula já está gravada disponível na plataforma aí quando acabar a sua aula eles já podem assistir tá bom? tá bom tia Bete obrigada nada beijo tia Bete ela disse ela disse praticamente a mesma coisa que você disse ontem pra gente ah, então tá bom só pra vocês não esquecerem tá bom? tá bom tchau beijo tchau beijo tchau vamos lá filhos ó dá mais cinco minutinhos tá? agora só pra lembrarmos amanhã Luísa lembra Tiamila Juscelino Kubitschek e Ano Agostinho isso amanhã João quando eu terminar de assistir o vídeo da aula de inglês eu já vou fazer você vai ver que vai ficar um ótimo texto tá muito bem e lembrando que a Tiamila está falando todos os dias com vocês esse trabalho foi de semana passada ok vamos lá concentração não Obrigada. Ah, e Tia Mila, você ainda não mandou as fotos pra mim. Você me enviou a mensagem que eu te pedi? Não. Não sei se você... Isso, natural. Ou se você realmente mandou a mão. Não, ela não mandou a mão. Manda aí pra Tia Mila. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado. 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 Tia, eu posso ir no banheiro? Pode sim, amor. Claro que sim. Oi, Camila eu não sei se você anotou mas eu anotei o nome de cada um na letra que eles querem fazer não, eu só anotei letra Ana, e depois vai me guiando tá? a letra A é minha ah, tia, não sei se vai dar tempo mas a gente tem uma surpresa pra você eu e Bia ai, gente, eu vou chorar mesmo no final é uma coisa mas acho que você não chora agora você vai pra checar o ah, ah não pode tia, já demorou um tempinho o que a gente tá esperando? fala, Joãozinho, meu amor fala, João o tia, a gente tá demorando um minuto ele perdeu o que a gente tá esperando? o problema é porque você é rápido, João pra fazer exercício tem amiguinhos que lê, lê mas é com calma Aninha, pode começar meu amor você pediu pode, deixa eu ver número 1 observe os propagandos a seguir e responde as questões anúncios anúncios de 1935 anúncios de 1961 letra A relacione cada imagem a sua legenda anúncios de perfume eu marquei a letra B anúncios de termos de muito bom muito bem parabéns Aninha quem pediu pra fazer letra B de bola? o que o que maneira propagandar o o o o o o o o demas da página de eu falar calma estamos aqui de maneira propagandar procura convencer o público a comprar o produto ó propaganda vamos olhar para a propaganda a propaganda está fazendo uma propaganda sobre creme creme dental uma mulher bonita bonita com os dentes bonitos, tá? O anúncio por associar a ideia de dentes saudáveis, com uma saúde radiante. Pode falar, Luísa. É, eu coloquei assim na letra B, eles afirmam que a pessoa que usar o creme dental terá dentes saudáveis e radiantes, de acordo com a idade. Isso aí, meu. Alguém digita no chat, por favor. Tá perguntando onde estamos, ó. Para 268. Letra C, quem pediu pra fazer? Quem quer fazer? Luísa. Oi? Luísa Nelly. Oi, pode falar? Qual das propagandas? Pode, pode. Eu acho que é a letra B, porque ali tem até algumas coisas falando em inglês. Coisa de chique, né, tia? Muito bem. Muito bem, mas tu é a senhora. Você tá bem na arte, você tá conseguindo já entender um pouco bem, mas já na vê, já tá tudo em inglês, assim. Um vez que eu também atiquinou, só... Muito bem, menino. Olha, a Tia Mila tá falando hoje um pouco devagar. Quando a Tia Mila começa a sentir a gargantinha arranhar, eu evito falar alto, tá bom? Aí eu falo mais devagarinho, tá? Falo mais baixinho. Página 269. Quem pediu, Luísa, pra fazer o número 2? Na letra A, cadê? Na letra A foi o... Na letra B foi o João, que eu não me engano. Não, eu peguei a A. João, leu o número 2, por favor. Na letra B, ninguém me pediu. Eu! Eu quero fazer a letra B. Mariazinha, pra fazer a letra B de bola. Página 269. Abaixa aí, Maria, por favor. Página 269. Número 2. Observe a imagem a seguir. E depois, responde as questões. Anúncio de 1951, que tem como destaque a imagem da atriz de cinema, Elisabeth Taylor. Seja mais adorável esta noite, Elisabeth Taylor. Com o novo e perfadíssimo sabonete leve. Então, a gente tá fazendo propaganda no sabonete. Letra A, João. Ah, qual produto está sendo anunciado no sabonete? Beijo e bola, Maria. Quem é a pessoa que aparece em destaque nessa propaganda? Eu botei Elisabeth Taylor. Muito bem. Letra B é resposta pessoal. Quem responde? Eu. Eu. Eu respondi também. Eu também. Luísa Ney, por favor. Eu também respondi. Letra C. Em sua opinião, qual a intenção do anunciante ao trazer uma atriz de cinema na propaganda? Eu coloquei assim. Pra mostrar que, assim, o sabonete é tão bom, assim, que na tela os famosos usam. Muito bem. Elisa Clopper, o que que você respondeu? Eu coloquei... A minha opinião, eu coloquei que, como colocaram lá, né, pra vender... Eu coloquei pra vender mais o produto, né, pra aumentar a venda. Muito bem. João Victor, qual foi a resposta? Eu botei. Eles iriam pensar que a beleza dela foi por causa desse sabonete. Então, o Zerinho também. Também. Eu coloquei praticamente a mesma coisa de Elisa, mas só de mais reduzido. Deixa eu falar o número 3, por favor. E de Elisa também. Eu coloquei assim. Vender mais produtos. Muito bem, Lolo. João, hoje eu tô sentindo que você está atropelando o que ele tá falando. Hoje não é sexta-feira, hoje é quarta. João, fala o número 3, por favor. Escreva um texto com as palavras abaixo. Propaganda, consumo e novos hábitos. Propagandas fazem um grande consumo. Se alguém comprar tal, esse produto, provavelmente terá novos hábitos. Dependendo do produto. Luísa, Luísa. Fala. Lolo, 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 Lolo. Deixa a Luísa falar primeiro. Vai, Luísa. Não, o Luísa pode falar. Ai, meninas. Vamos, Luísa. Vai, Luísa. Eu vou falar assim. Com a chegada... Não sei se está bem certo assim, mas eu coloquei assim. Com a chegada das propagandas, as pessoas começaram a ter novos hábitos de consumo. Tia. Muito bem. Tia Mila. Pode, Elisa. Oi, Elisinha. Tia Mila, eu posso ler a dozeenta? Eu posso ler a dozeenta e setenta? Pode. Tia Mila, eu tinha pedido pra ler a dozeenta e setenta. O que eu ia falar agora? O Elisa, eu também. Elisa, leia a dozeenta e setenta e um. Tá. Ah, e tia, você pode deixar a Louraim falar? Eu não sei se ela falou dela no número três. O que é isso? O meu tio. Qual é o local, meu amor? Eu coloquei assim. Com a chegada de novos hábitos, o consumo de produtos subiu e novas propagandas chegaram. O que eu posso ler? A razão, o Lolo. A frase, né? Pode falar, fala. Quem pediu? Eu, tia, escrevi assim. As propagandas são consumos com novos hábitos. Exemplo, qual a nova panela? Para chamar a atenção do produto, para o produto e as pessoas poderem comprar. Muito bem, Aninha. Isso aí. Vamos, então, dar aquela paradinha, pegar o caderno de produção textual. Por favor. Cabeçalho lindo e perfeito. Dia dezoito de novembro. Vamos, galerinha. Produção textual. Ô, tia, você, vamos dar aquela paradinha. Ok? Não, a paradinha não livre. Vou pegar o caderno. Hoje, às 15 horas, todos nós vamos sair da sala. E vocês vão assistir na plataforma a aula de inglês, tá? Ô, tio, eu peguei o caderno de produção textual. Tem que fazer o quê? Cabeçalho primeiro. Cabeçalho primeiro. Cabeçalho primeiro. Gente, quando você falou assim, vamos dar uma paradinha, eu entendi que era a hora do recreio. Aí eu, já? Eu imaginei a mesma coisa. Vamos fazer o cabecinho. Hoje não vai ter recreio. Vamos falar às 15 horas. É, mãe, foi com mim. Você falou, vamos dar uma paradinha para pegar o caderno. Vamos dar uma paradinha. Já a hora do recreio? No caderno de produção textual, vocês vão colocar assim, ó. Consumindo com consciência. E aí, vocês vão produzir um texto. Vamos colocar o quê? Consumindo com consciência. Está na página 270. Eu vou pegar essa parte daqui, ó. Eu vou pegar essa parte daqui, ó. Eu vou pegar a página 270, 271. Não sei muita coisa, não. Quem estivesse no caderno, não tem problema. que é para fazer em casa. Vamos, Moniquinha. Não tem problema, não. Terminando de escrever no caderno, cabeçalho, título, vamos voltar para o livro. Vamos, Moniquinha. Vamos, Moniquinha. Vamos, Moniquinha. Vamos, Moniquinha. Vamos, Moniquinha. Vamos, Moniquinha. Não é nada. Mínimo de quantas linhas? Cinquenta. Tia, tá escrito sobre o quê? Eu só fui beber água. Consumindo com consciência. Tia, tá escrito sobre o quê? Está no chat. Obrigada, Tia. Nada, amor. Tia, o texto é para agora, sim? Ou assim, tipo, para a gente dever de casa? Para a gente entregar em outra? Eu falei de um deles que não é casa. Está aparecendo sexta-feira, vocês estão voando. Vou voltar para a Letra Terra. Lembrando que a aula hoje vai até as 15 horas. Todos vão sair da sala, como fazemos todos os dias. Porque a aulinha de inglês está na plataforma gravada. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Boa noite. Não tem problema não, Lia. Hoje a aula termina às 15 horas, tá? Daqui a pouquinho estamos terminando. E a aula de três está gravada na plataforma. Pronto, tia, acabei. Muito bem. Mais uns cinco minutinhos. Tia, quando a gente for ler a 271, eu passo a ler o quadradinho amarelo? Tia, quando a gente for ler a 271, eu passo a ler o quadradinho amarelo. Tá. Tchau. 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 voltar para a página 270. Vamos lá. Não, gente, eu já falei ontem para vocês, tem dias que temos que ter alguma coisa no nosso horário de trabalho. E aí, gravamos a aula, ou reformos outro dia. Desceu nada. Pode ficar tranquilo, despreocupado. Mais cinco minutinhos, filhos. Quando a gente for quando a gente for ler a 270 é um, eu posso ler? Elisa, gente, Elisa vai ler. Elisiana. Tá? Você lê. Tá bom. Maria, você lê a 273, Maria. Maria, não foi Monique que ia ler a 270? Eu falei 273, Maria. Você vai ler a 273. Monique vai ler a 270. Ok. Hoje vocês estão com sono. Eu estou falando uma paz, vocês estão entendendo outra. João, tá dormindo, João? Você quietinho assim? Ué, Tia, eu estou fazendo texto. Muito bem, João. Estou aqui te vendo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Ô, Lolo, João vai ser o garoto e você vai ser a televisão. Isso aqui é o... Você vai ser a televisão, João. Lolo, você vai ser a televisão. E o João vai ser o garoto. Ok, João, para 270. João. Você começa com a te... Ah, tá. Consumido com consciência. Você já parou para observar a quantidade de... Não, não, João, João. João, quem vai ler essa parte é a Monique. Você já vai ser o garotinho falando. A Monique vai ser a televisão. Na página 171 tem a mãe. A mãe vai ser Luísa. O pai pode ser Nicole. Oi, Camila. Você vai ler a fala do pai e Luísa fala da mãe. Aí, na 271 tem o menininho falando. Ela vai ser Elisa. Ok. Eu vou ser o pai e Luísa. Tá bom. E na parte amarela da 271, Ana. Eu vou ser o pai, né, Camila? Isso, da 271. Elisa vai ser a mãe. Elisa vai ser o menino. Oi, tia. Não é eu que sou... Eu não sou... Ele tem dois meninos, João. Um em cada página. João, você vai... É porque não tá por sua atenção no que eu tô falando. Ô, tia. Eu tô fazendo o teste. Oi. Monique. Oi, tia Mil. Eu vou fazer 70. Você vai ler até Plínio, tá? Tá. Vou começar. Antes de Monique começar a ler, eu vou ser o menininho e vou ler as falas pretas, assim, né, do coisa aqui? Sim. Você vai ler até a compra. Peraí que tem gente pedindo pra entrar na sala. Peraí que tem gente pedindo pra entrar na sala. Peraí que tem gente pedindo pra entrar na sala. Peraí que tem gente pedindo pra entrar na sala. Não, não, não. Já tá. A gente pediu pra levantar. Tio Gil. Vamos lá. Eu vou falando. Moniquinha, começa por favor. Sim. Consumindo com consciência. Você já parou para observar a quantidade de propagandas veiculadas diariamente nos meios de comunicação? Se na internet ou na televisão, essas propagandas anunciam os mais diversos tipos de produtos. Assim como a década de 1950, elas buscam transmitir a ideia de que, ao adquirir um produto, o consumidor adquire também prestígio social e bem-estar. Dessa maneira, as propagandas continuam influenciando os hábitos de consumo de muitos brasileiros. Leia a história de Plínio. Muito bem, meu amor. Muito obrigado pela leitura. Parabéns. Excelente leitura. Obrigada. Agora vem Lolo. Nada, amor. Os tênis supermáticos que dão força e poder ver as cruzes em suas rodinhas. Tem o mesmo brilho da espada do super-herói. E seus amigos vão te enxergar de longe. Pai! Mãe! É esse tênis. O tênis supermáticos. Vocês viram? As rodinhas brilham igual a espada dele. A espada do supermáticos. Quero esse tênis. Legal. Luísa Nery. Sim. Ontem mesmo compramos um par de tênis novo pra você. Pois o seu já estava bem velhinho. Por enquanto você não precisa de outro. Nicole. Filho. Eu sei que você gosta do supermáticos. Mas você se lembra de quando conversamos sobre consumir com consciência? Consumir com consciência? Consumir com consciência? Consumir com consciência? Não. Consumir por impulso. Nem pensar sim. Realmente precisamos de algo antes de comprar. Tudo bem pai. Vocês tem razão. Mas quando o meu tênis novo estiver gasto. Vou querer supermáticos. Assim como. Muitas vezes temos vontade de comprar algum tipo de produto. Porque as propagandas nos influenciam. Isso acontece. Porque esses anúncios façam a ideia de que nos tornaremos mais felizes e elegantes adquirindo esses produtos. Por isso devemos sempre questionar as propagandas e avaliar as nossas reais necessidades antes de realizar qualquer tipo de compra. Muito bem. Olha. Vocês estão a razão. Quem é isso? Vai Ana. Além de poupar nosso dinheiro com gastos necessários. Consumir com consciência é fundamental para que o meio ambiente seja preservado. Pois assim utilizamos menos recursos da natureza e produzimos menos lixo. Dessa maneira verificar-se e poder reaproveitar aquilo que seria descartar. Utilizar produtos que agritam menos a natureza e comprar somente de acordo com as nossas necessidades. São algumas das maneiras de consumir com consciência. Mariazinha, página 273. Ok. O que estudei? Neste capítulo, estudamos algumas transformações nos hábitos de consumo dos brasileiros. Analisamos algumas propagandas e refletimos sobre o consumo consciente. Vamos relembrar. Na década de 1950, o processo de industrialização se intensificou no Brasil e isso estimulou a introdução de novos produtos no mercado. As propagandas veiculadas nos meios de comunicação têm contribuído para transformar os hábitos de consumo nos brasileiros. É importante repetirmos antes de comprar algum produto, verificando se realmente necessitamos dele. Pronto, tia. Pronto, tia. Muito bem. O que, quando vimos assim, consumo com consciência, mesmo porque essa pandemia fez com que muitos pais, pais de família, responsáveis dentro de casa, perdessem os seus livros. E mais do que nunca hoje, temos que consumir com muita consciência, gente. Se você tem um sapato que dá pra ir na esquina dar pra uma festinha, fique com ele. Porque está tudo muito caro. A alimentação está cara. Tudo caro. Muito, muito caro. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu fui no mercado de amanhã. Antes de amanhã não. Já era meio dia e 20. Foi rapidinho e pá, pá, pá. Aí vi o preço do tomate. Tava 4h99. Eu falei, ah não, amanhã é hortifruti, né? Quarto hortifruti. Vai estar lá um pouquinho mais barato, né? Voltei lá hoje de manhã. Gente, tava seis reais. Que propaganda é aquele espaço na televisão que é quarta de hortifruti? Hortifruti. Acabou. 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 Tá com o telemercado que tu tacou antes. Tava bem mais em conta. Então, existem propagandas, como falamos também de propaganda, são propagandas enganosas. Que você fica dois dentes de casa querendo ter. Como você vai ver o valor. Pra você falar, o que que é isso? Não conta mesmo. Isso é o que? Seu consumo com consciência. Ontem mesmo, vocês vão parar pra pensar se os responsáveis de vocês falam isso dentro de casa. Ontem mesmo eu tava passando uma propaganda de um mercado. Preço de carne. Vermelho. Levinho. Alcatra. Vocês como? Faz carne. De boi. E aí, meu esposo falou assim, meu Deus do céu. Aonde vamos parar? Uma alcatra, sábado, que fomos comprar carne, tava 36 reais. 36. E ontem, na propaganda, 31. Faz uma propaganda como se fosse assim, 20 reais. Aí, meu marido falou, olha, se o consumidor, se todos nós fôssemos unidos mesmo e parássemos de comprar carne vermelha, o preço ia ter que baixar. Vamos comer frango. Vamos comer frango. O frango tá mais barato? Vamos comer frango. Ovos. Vamos comer ovo frito, ovo cozido, ovo assado, ovo na churrasqueira. O preço da carne vermelha vai ser obrigado, os empresários vão ser obrigados a baixar o preço. Ou abaixo o preço, ou tudo vai estragar, vai estar no lixo. Isso que é o consumo com consciência. Sabe? Não é ficar, mãe, quero isso. Mãe, quero aquilo. Vocês sabem de onde eu venho? É muito difícil. Está muito difícil. Pra dar uma alimentação boa pra vocês, está muito caro. Então, vamos fazer assim. Agradecer todos os dias que temos o pão de cabelo dentro de casa. E ficarmos bem quietinhos. O negócio lá fora está feio. Luísa, quer falar alguma coisa? Você que gosta de falar? Não, eu só quero falar assim, que é muito importante a gente ter consciência. Não pode passar uma geladeira ali na TV que eu já vou querer comprar, porque ela, sei lá, é melhor. Mas a minha está funcionando bem. A minha consegue guardar bastante coisa, o necessário pra mim. Eu consigo ficar com aquela geladeira. Pra que outra melhor e mais cara, que é a que eu tenho a minha que está boa. E eu também queria falar agora, saindo um pouquinho do assunto. A gente pode mostrar logo a surpresa, porque a aula já vai acabar daqui a pouco. A gente pode mostrar a nossa surpresa? Pode. 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 Pode falar uma coisa rapidinho, tia? Pode. Sabe quanto está o quilo do queijo aqui, tia? 40 reais. Não fala, amor. O quilo do queijo. Antes de você falar. Aqui, eu falei assim, me dá 300 gramas de queijo, por favor. Pra até prato. Tá bom. Colocou 300 gramas. 18 reais. Que isso? Que queijo é esse? Tá com diamante? Não, tia. Acabou. Deixa a gente... Tia, o óleo, ele parece que coloca um ouro dentro do óleo. Deve ser ouro. Olha, gente. Tia Vila pede... Tia Vila pede todo o coração. Vocês são crianças, mas agradecem a Deus tudo o que vocês têm dentro de casa. Tinha coisa lá fora, o negócio lá fora tá feio. Deixa eu ir pro computador pra ver, tá? Tia, o prazer tá na tela. Vai lá, tia. Já mostrei, Bia. Agora já foi. Tia Mila aqui. Cheguei aqui, cheguei aqui. Cheguei aqui no computador. É porque eu fico longe do computador. Vai. Tia Mila. Maravilhosa. Que coisa, gente. Aqui, meu computador aqui, ó. Linda e amorosa. Ai, gente. Eu não posso chorar, não vou chorar. A Bia também fez um... A gente fez isso lá na aula de artes ontem. Maravilhosa, incrível, linda e amorosa. Ai, gente! A gente fez três, né? Ai, menino! Cadê, Bia? Mostra, quero ver. Olá! Eu até decorei com o roxinho aqui. Lindo, caprinho, amei. Amém, meninas! Olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava dando aula pra uma turma. Teve uma aluna que parou do nada e falou, eu nunca tinha visto nenhum aluno, né? Eu não conhecia os alunos. Aí a aluna falou assim pra mim. Ela parou a aula, né? Tia Mila, eu falei, oi, fulano. Não, eu falei assim, fala o seu nome. Aí ela falou o nome dela. Aí ela, você me ama? Aí eu falei, eu falei assim, eu amo. Eu amo todas as crianças. Amo muito criança, muito mesmo. Graças a Deus, muita saúde para todas. Ai, Tia Mila, porque eu te amo tanto. Primeira vez que me viu, ó. Ah, não, eu dava aula gravada. Lembra que era aula gravada? Ela é a tia. Aí ela falou isso pra mim. Eu falei, amor de Deus, criança, muito puro, né? Uma pureza só. Fiquei apaixonada. Mentira. Aí a gente fez isso aqui. Porque só tinha eu e Bia na aula de desenho ontem. Aí, como ninguém mais chegou, a gente... Ah, vamos começar a desenhar. Não tem mais ninguém aqui. Vamos fazer alguma coisa. Olha isso aqui que a gente achou na internet. A gente estava procurando desenho. A gente achou isso. Aí, a gente fez... Seu áudio, Bia. Fez um monte, Tia. Fez um seis. A gente fez... Peraí, deixa eu contar. Ai, meu filho. Deixa eu contar aqui, que o meu caderno de desenho está todo mundo. Peraí. Um, dois, três. Cinco, seis. Seis. A gente fez seis. É, eu sei quem. Certou. Muito legal, meninas. Muito obrigada, tá? Amei. Um beijo. Então tá, Tia. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos parar por aqui. Tia, meu não pode estar falando muito do computador. Tchau, Tia. Até amanhã. Tchau, Tia. Tchau, Tia, meu. Até amanhã. Tchau, Bustial. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau, meus filhos. Tchau, Luísa, meus amores. Tchau, Tia. Ó, vocês estão comendo muito no McDonald's. Vamos mostrar o que é no McDonald's. Tchau, Tia. Tchau, meus filhos. Tchau, Tchau. Tchau, tchau.